E durante, quando você conheceu a Cris? Quanto, que ano que você divorciou? Foi, o divórcio efetivamente foi início de 2009. Bem no meio dessa crise já tá tudo ruim e ainda vem mais essa em cima. É, não, mas aí foi oficialização, a gente já tava. A gente realmente se separou no janeiro de 2006. Ah, já tinha se separado e só foi sair depois, divórcio, documentação. É, isso é. Depois que a gente tinha a empresa junto, tava os vistos. Então, tá assim, vamos deixar isso aí, né? Quando que você conheceu a Cris? Então, a Cris, quando a gente voltou do Brasil, então... A gente quem? Eu e a ex, né? A gente voltou do Brasil e assim, já tava mais ou menos, né? Então, outra coisa, né? Casamento no Brasil, casamento aqui. Então, quando as coisas não estão lá muito boas, né? E você muda de país... Achando que vai melhorar tudo? A chance de dar zebra é grande. É, porque é até legal falar sobre isso. Quando você muda de país, você muda de carro, você muda de casa... Os problemas são os mesmos. Você não mudou o problema, você não solucionou o teu problema. Você só mudou fisicamente do ponto A pro ponto B. É, e o fato de você mudar de país, quer dizer, as dificuldades são enormes, né? Eu até falei num vídeo aí, uma frase que eu costumo dizer, né? Mudar de país é como nascer de novo. E nascer de novo é um parto e parto dói, né? Principalmente parto normal. Então, assim, é um parto e dói. Dói, dói pra todo mundo. Porque a dinâmica do casal muda. Às vezes você... Tipo, eu trabalhava na Itauteca, eu trabalhava lá na Natan e assim, se via à noite. Mas ela fazia IBMEC, eu fazia MBA na GV. Então, se vê muito pouco. Chega aqui, pum, 24 horas junto. Uma coisa que tá mais ou menos, cara... Tudo emotivo. É, e depois dificuldades. Às vezes grana, às vezes trabalhar. E trabalhar junto também é difícil. Então, essa é outra observação que eu faço, né? Porque as pessoas realmente observem bem o relacionamento. E as mudanças que isso vai causar na dinâmica do casal. Porque, cara, não é fácil, não, né? Eu, a Cristiane, ali, a gente teve vários perrengues bem grandes. Ainda tem hoje, né? Vamos voltar antes. Antes de falar dos perrengues da Cris. Cris, ele vai contar tudo pra gente. Aqueles perrengues, as brigas que vocês têm. A gente vai tirar tudo do Maurício agora. Mas daí, onde você tava quando você viu a Cris? Então, eu tava trabalhando na loja deles, né? Então, foi antes ou você abriu a loja? Antes, foi quase assim. Foi em 2005, acho que agosto de 2005. A gente abriu em setembro. E aí, chega a Cristiane e, pum, entra na loja, né? E aí, eu já dei uma olhada, assim, né? Apesar de estar casado, mas, assim, já tava meio que mais ou menos, né? Aí, entra a Cris, grandona, cabelão, né? Corpão. Eu falei, vixe, né? Só que ela entrou com um cara. E eu falei, cara, mas esse cara é muito feio pra ela. O que que tá fazendo esse cara? E eu pensei que era namorado e tal. E aí, eu fui fazer outra coisa. Quem atendeu foram os outros. Mas, foi ali que eu olhei, né? E aí, depois, ela veio trabalhar com a família, né? Ah, mas, peraí, tá muito mal contado essa história. Ali, eu olhei e depois ela veio trabalhar. Então, aí ela veio trabalhar com a família e a gente abriu a loja, né? Só que a gente abriu em setembro de 2005. Ela foi comprar carro ou não? Foi, ela comprou um carro. Comprou o carro. Comprou o carro lá, né? E financiou até pelo McCoy. E aí, a gente abriu a loja em setembro e ela ficou trabalhando no meu lugar. Porque eu saí, né? Mas, em janeiro, lá, cinco, seis meses depois, eu me separei, né? E ela, como ficou trabalhando lá, ela ficou muito amiga da família, né? E aí, ela ficou muito amiga da ex, né? E aí, as duas ficaram saindo juntos lá um tempão, né? E eu fiquei pro outro lado. E aí, mas a gente acabou se entendendo bem, né? E no final do ano, a gente acabou saindo junto. Eu, a Cris, a ex, uma amiga minha. E, cara, aí a coisa começou a acontecer. Porque a Cristiane, assim, não queria dar bola pra mim de jeito nenhum, né? Não dava bola e eu mandava mensagem. Eu fazia alguma gracinha, passava lá pra dar um chocolate. Não tinha jeito. Ela entortou o pé, eu fui lá ver lá o pé dela. Porque, pô, atleta sempre sabe de coisa, né? E não dava bola, não dava bola, dava bola, dava bola. E até que um dia, cara... Assim, sabe daquelas que você... Ah, mais um torpedo, mais um torpedo. E o torpedo pegou. Aí eu falei, pô, você não quer ir no cinema? Aí ele falou, quero. Eu falei, ah, peraí, o que que aconteceu? Colou. Não é possível. Então, mas o cinema, Maurício, não é um bom lugar pra você pegar mulher. Por quê? No cinema, você tá ali pra assistir o filme, a cadeira é grande. No máximo, é pegar a mãozinha ali e a mão boa ainda. Ah, mas eu queria pegar qualquer coisa ali, né? Ah, nessas alturas, qualquer coisa... Cara, aí, pô, eu falei, o quê? Bora, né? E aí foi, cara, eu tava, na época, eu tinha um... A gente lembra até hoje, ela brinca muito. Eu tinha um 350Z, um Nissan 350Z pra dois lugares, né? E eu achando que eu tava abafando, depois eu fui saber que ela detestava o carro, porque ela é grandona, entrar e sair do carro, batia a cabeça, batia a bunda. Aí fomos lá e peguei ela em casa e fomos, assistimos o filme. Você lembra qual filme? Lógico, foi The Holiday. Um filme comédia romântica, do jeito que ela gosta. E no final do filme, eu pum, ah, meti o beijão. No final do filme, foi? No final do filme. E aí ela ficou meio assim, ficou, caraca, né? Ah, mas também aceitou pra assistir o filme, Cris? Pá, não, né? Aí ela, cara, eu falei, então, vamos sair pra comer alguma coisa. Não, não, me leva pra casa, me leva pra casa, me leva... Cara, eu tive que levar ela pra casa. Ela realmente ficou abalada. Abalada por quê? Já era dezembro, né? Então foi 14 de dezembro de 2006. E esse ano inteiro, ela tinha, assim, se relacionado bastante com a ex, né? E logicamente... Mulher tem esse negócio, né? E fala, e fala, e fala, e fala, então ela sabia de muito podre meu, né? Quais os podres, Maurício, que você tinha, que a gente não sabe ainda? É classified. Ah, classified. Ainda não, 20 anos de... De podridão. É, não, 20 anos de sigilo. De sigilo, ah. E então... A gente vai contar pra ninguém, não? E aí, então ela, assim, né? Fala, caraca, mas não, eu sei de um monte de coisa, sei disso, sei daquilo, não sei o que, tá lá. Então, uma coisa, eu vou dizer no público, ela comprou já sabendo dos defeitos, não podia devolver. Não adianta querer falar que não sabia, então. Não, já sabia de tudo, né? E aí foi, né? Mas, assim, e ela não deu muito o braço de torcer também, não. Depois desse beijo, depois de quanto tempo foi morar junto? Puts, demorou, demorou, demorou. Aí foi, a gente ficou, né? Naquela, ah, vamos, não vamos. Puxa vida, será que posso contar um negócio aqui? Não sei. Vamos ver. Da Cresce? É, nossa, eu acho que é válido, vai. Vai, vai. É, assim, nesse final de ano, a gente ia numa viagem, né? A família da ex, com uma amiga minha, ia todo mundo esquiar. E tava marcado pro Natal ir, né? E acho que até tava com a ideia de ter uma reconciliação, assim, não sei, né? Mas a gente ia, né? A minha amiga Andréia, do Brasil, que é minha amiga até hoje, ela veio, a gente ia e ia. E aí aconteceu esse beijo. Antes. Em dezembro, né? 14 de dezembro de 2006. Antes da viagem. Antes da viagem. Eu já tava com o hotel comprado, passagem comprada e tal. Cara, sabe quando, coisa de paixão mesmo? Sei. Que você chega naquela hora e você fala assim... Esquece tudo. Foda-se, joga tudo pra cima. Foi isso que o Maurício Barbieri fez. Não foi mais pra... Joga tudo pra cima, não quer esquiar, não quer... Perde a passagem, perde o hotel, perde o carro alugado, perde que eu vou ficar aqui. Perde, mas não quero perder minha grandona. E aí foi, cara. E aí a gente ficou, né? Uma semana, ela tomando conta da outra loja, tomando conta da... Foi a pior semana da história das duas lojas. Não venderam nada, com certeza. E aí, aí sim. Aí o negócio engatou, né? Falou, é por aqui mesmo. E aí, cara... E aí foi, entrou 2007. Ela mudou de loja? Não, ela continuou lá. Não, ela continuou lá. E aí entrou 2007. E ela contou pra amiga dela, pra sua ex? Foi ela que falou. A ex que falou, pô, você devia sair com o Maurício, porque... A ex falou, pelo amor de Deus, fica com esse cara, você não vai acabar voltando com ele. Não. Ela quis dispensar você, pra ter certeza. E a Cristiane fala, mas se não serve pra você, você quer querer mandar seu resto pra mim? Alguma coisa assim, que até... Né? Então, poxa, isso aqui tá ficando muito pessoal, hein? Peraí. Não, não, não. Porque é legal a parte que as pessoas não sabem da vida de vocês. Não, e foi, cara. E assim, foi mágico mesmo. Um negócio assim, sabe? Daquele momento que fala... Sei. Né? E aí entrou 2007. 2007 foi aqui, cara. A gente saiu, viajou, foi pra praia. Aí a gente ficou com ciúmes depois? Deve ter ficado. Não, porque ela também tava namorando, né? Então, assim, não, foi... Inclusive, a ex, com o namorado, saia eu e a Cris. Ninguém entendia. É, já não dá pra entender, não. Né? Então, e ficou, assim, numa boa. Então, 2007 foi, assim, uma festa, né? No Maurício, em 2007, foi uma alegria. Então, a gente tinha a loja. Então, eu trabalhava com a ex, né? A gente trabalhava juntos, na mesma loja. É uma bagunça já. E a Cris, ali do outro lado, trabalhando também. Então, assim, e foi... Cara, a gente se divertiu muito, eu e a Cris, né? Porque viajava e tal. Então, foi aquele ano de conhecimento. Então, peraí. Tá muito... Essa história tá muito novela mexicana. Então, vai ter que ter um capítulo ruim aqui. Ó, eu já inventando coisa. Teve uma época. Ó, eu já inventando. Eu não sei, hein? Eu vou chutar aqui. Que a Cris, não. A ex, você e a Cris deixaram de se falar. É, então. Mas aí, eu... Ah, sabia. Tava muito bom pra ser verdade. Então, mas aí, eu só chego nesse ponto e depois a gente... Não dá pra comentar. Mas, e aí, fomos... Ah, então. E aí, no final de 2007, pintou a viagem de a gente esquiar. Mas aí, eu, a Cris, a ex e a minha amiga, né? E fomos pra Breckenridge esquiar. E foi muito legal e tal. A gente se divertiu. E... Só que a Cris voltou meio bolada, né? E queria... Não, quero dar um tempo. Que não, que esse negócio... Você foi esquiar e se perdeu no mato. É. Então, e aí a gente meio que... Ela meio que... Não, peraí. Não, não. Não tá certo. E... Aí, eu falei, mas como? Não, não... Ela tava meio assim, né? E aí, a gente ficou uns 10 dias meio sem se ver. Aí, ela me liga. Ela falou, eu preciso falar com você. A Cris ou a ex? A Cris. Aí, eu falei, ok, vou aí, né? Aí, quando eu cheguei lá, ela falou, olha ali no banheiro o negócio. Eu olhei. Era o teste de... De gravidez. De gravidez, é. Era juju. Uau. Então, nós estamos falando de 14, 15 anos atrás. É. Então, assim, cara, foi um negócio que até me emociona, né? Um negócio que hoje, sabendo que aquilo lá foi... Eu vejo juju hoje, né? E foi ali, né? Então, e a Cristiane, pô, chorando, né? Então, 10 dias... Olha que interessante. Vocês ficaram sem se falar praticamente por 10 dias. É. A Cris falou, não, não quero, né? Moro isso por um tempo. Só que daí veio a juju. E a juju salvou o relacionamento entre atos. A juju fez e a Cris te dá mais uma chance. É, então, aí foi ela chorando e eu falei, não, peraí, vem cá. E aí abracei e a gente, né? Falei, não, tá tudo bem. E assim, foi um choque, né? Imagina, a gente não espera porque, cara... Eu costumo brincar que, assim, é um... Foi Deus, assim, né? Que fala, ah, esses dois aí não vão tomar jeito. A Cris e o Maurício só querem passear, só querem... Bagunçar. Pagode, viajar, tome, né? Tome uma responsabilidade, então... E foi isso. E aí, a partir desse dia, a gente não desgrudou mais. Então, ou eu tava na casa dela, ou ela tava na minha casa e... E quando que foi... Quando foi mudar as... Aí as coisas, assim, Deus faz as coisas tão perfeitamente, porque o aluguel dela tava pra vencer em maio. A amiga dela, que era roommate, também ia morar com o namorado. Já tava praticamente saindo. E eu falei, pô, vou morar comigo, né? Tem lá a casa, né? Só tô eu lá, a casa tá vazia, né? Era um townhome. Ela ficou meio assim, né? Mas foi lá, vamos. E aí, vamos. E aí, começou. E assim, aí veio a Juju. Em setembro, 22, né? De 2008. Juju, dez dias depois de mim. Eu sou 12 de setembro, Juju. Tô aqui um milhão de anos na tua frente. Então, assim... E aí, foi, né? E aí, foi. Então, a Juju foi realmente um... A salvadora da pátria. Pro teu pai, Juju, e pra tua mãe, você... Juju, por causa de você, tua mãe agora tem que aguentar teu pai. Tá vendo? Então, então... E assim foi. E aí... E quando foi que veio a Carpoint? Então, aí... Tivemos lá umas desavenças, né? Que é super comum, né? É. E aí, fechamos, né? Fechamos a Liberty Cars, né? E aí, você foi lá, abri uma outra loja. Eu abri. E aí, a Cris, que já tava ali trabalhando comigo... Porque aí, você tinha ido pra Chicago, arrumou um namorado lá. E a gente... A Cris já tava trabalhando comigo e a gente falou... Bom, então, vamos separar, né? E vamos fechar o business e cada um abre o seu. E abrimos.